Que bem-vindo aí atrás O que é isso aí? Vestinho aí da Pabllo O que é isso? O que é isso aí? Olha o tamanho do Pikachu lá Olha o Pikachu grandão lá O que é isso aí? É, ele não cobre né? O que é isso aí? O que você está fazendo aí? O que é isso? Você está dirigindo carro? É carro? É? 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 O que é na Thaya? Isso aqui é a Handod Ah, a Thaya tem aqui embaixo na Thaya Não é? 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 Eu gosto desse brinquedinho que tem nas lojas aqui de pouco aqui Onde que vocês vão agora? Onde que você vai? O que você vai ver? O que você vai ver? Ei, Yuna. De rama. Você mostra o vitário. Não é só olhar? É só olhar, não é? É, eu mostra o vitário. Eu mostra o vitário. Eu sou um alimento. Eu vou estar correndo. Eu sou um alimento. Poder de rama. Isso é enorme. Você tem uma alimento. Eu sou um alimento. Esse é o alimento. Aqui é o alimento. Tem que esperar, a nossa vai empurrando Pega tudo, pega tudo Põe ai pra ver se ganha também, põe ai Tem que tentar encerrar, que vai cair Aí vai cair, olha lá, vai cair Não caiu Não caiu Aham Stand around Acai 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 . Estou indo para o outro lado. Estou indo para o outro lado. Tinto que está? Tinto que está a ser. Tinto que está a ser. Tá, está a ser. Tinto que está. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que acertar onde está aceso. Põe moedinha lá. Arrasou. 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 Se não derrubar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Arrasou. Acarou. Acarou. Não é? A gente vai fazer igual aí, joga aí. Tem que parar igual. Então é um pouco, mas tem que parar igual aqui. A gente vai fazer igual. 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 Onde que tá aí? Onde que tá aí? Onde que tá? Sim? Ato? Onde que tá? Deixa? Onde que tá? Deixa... Tá. Ata! 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 Muito bem! Olha lá! Ata! Ata! O que você vai fazer? Ata! Tem que ver que fruta que é esse aí? E tem que colocar o que agora aí? Ata! E virou o que agora? Ata! 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 Depois, como que é? Ata! 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 O que mais tem que fazer aí agora? O que tem que fazer mais? Ata! 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 Vem com isso aí! O que tem que fazer mais? O que faz isso? Tem outro aí! O que é isso aí? Tem que rodar? Tem que rodar? Tem que rodar? Tô! Pinote! Um! O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? A catacana é possível, né? Ana-chan, você sabe a catacana? A doa é... O que é isso? 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 Oめ de todos! O que é isso? Cabe que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Wait a ver... Muito bem, agora você está fazendo o que no paçocom, está fazendo o que no paçocom? O que é que faz aí? A Iuna que está te ensinando aí, a Iuna sabe mais que você, olha a Iuna sabe mesmo Quase caiu, o que é que tem que fazer aí? Iuna sentada com a panela Comente Nisan Cá like. Cáarríp. Olá chios. Ele me diseases O que esse boné faz aí? Ele anda? Todo mundo anda, né? Agora nós bola. Agora tal vez não ir na hora. Fala só. Ó, vamos lá, né? Minha calma. Minha calma está esperando lá. Tá bom?